Fala galera, tudo bom com vocês? Eu fiz um vídeo falando com vocês para tomar muito cuidado quando forem comprar óculos em camelô, na praia ou em qualquer local. E aí alguns de vocês me perguntaram como é que faz para saber se um óculos tem ou não tem proteção ultravioleta. Então eu vim numa ótica, vou falar o nome da ótica aqui, ótica maia em Ipatinga, shopping do Vale do Aço. E aí aqui eles tem um aparelho muito legal que mostra para a gente se a lente tem ou não proteção ultravioleta. Em que ele consiste? Ele funciona a bateria, que é o carregador, aqui onde você clica vai acender esse LED que vai emitir uma luz ultravioleta, a luz ultravioleta chega até aqui. Esse espaço aqui vai ser utilizado para colocar a lente. Se a lente tem proteção ultravioleta ou não, a gente vai ver que quando liga o aparelho, está vendo que chega uma luz aqui nesse anteparo circular, está dando para ver? Está. Agora, olha o que vai acontecer quando eu coloco uma lente que não é uma lente de óculos, assim, que não é uma lente de óculos, é só um molde, eu coloco ela, opa, eu coloco e ainda chega a luz ultravioleta no anteparo. Se eu pego uma lente própria de óculos e coloco ela, não chega a luz ultravioleta. Se eu colocar o meu óculos, por exemplo, que tem lente Transitions, a parte onde a luz passa, vai ficando mais escura, porque a luz ultravioleta também vai escurecer, não sei se vai dar para ver a parte mais escura aí dos meus óculos. Aí, o que eu fiz? Comprei um óculos de R$15,00, para ver se a lente tem ou não proteção UV. Para minha surpresa, a lente tem sim proteção UV. Só que, o que o pessoal da ótica aqui falou? Esses óculos de baixa qualidade da lente, ela não tem um tratamento tão... de tanta... o tratamento não é de tão qualidade, eles saem da fábrica com uma proteção, com uma camada que vai te proteger do ultravioleta, da luz ultravioleta. Acontece que, à medida que esse... que essa lente recebe insolação, recebe luz do sol, ela vai perdendo essa proteção ultravioleta, o que vai poder lesar os seus olhos e a gente não quer isso, né? Ao contrário das lentes que são tratadas em laboratório específico para a ótica, essa perda de proteção contra a luz ultravioleta, ela não acontece. Beleza, gente? Estamos entendidos? se gostou do vídeo, pode dar like, se inscrever, compartilhar. É isso aí. Um abraço, tchau! 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 O que é isso?